Eu tinha 29 anos que faço esse trabalho aqui na cidade de São Paulo e sou feliz com o que eu faço. Aqui eu sou da Bahia, nasci em Jiquié, na Bahia, e vi o destino do meu pai era São Paulo. E pegamos o pau de arara lá na Bahia, naquela década de cinquenta, e destino São Paulo. Chegou em Minas, meu pai parou, mas eu tive na cabeça que a minha tia resolveu vir para São Paulo. E eu falei, tia, leva para a senhora, que eu quero ser engenheiro. E eu tinha um sonho de que eu seguia no espaço daquele grande arquiteto brasileiro, que é o Oscar Leva. Aí eu falei, pai, eu quero estudar para ser engenheiro, vou para São Paulo, uma cidade grande. E era a época que São Paulo já estava no auge da reforma de São Paulo, o crescimento de São Paulo. E eu cheguei criança, com 11 anos de idade, em São Paulo. E comecei a ir para as praças, assim, eu não estava sem escola. E comecei a ver aquele pessoal cantando em papel na rua, com carrocinha de morro. Ali eu fui, conversei com o cara, ele falou, passa isso, você está aí à toa. Aí comecei a catar garrafa, papel, e dá para aquele catador. E dali eu fui tomar no gosto. Mas só que com 17 anos, eu já tinha arrumado escola, já estava estudando. E comecei a pensar na reciclagem. E fui trabalhar em empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu via o pessoal estragando aqueles malmitérios. Eu sabia que aquilo era alumínio. E dali eu comecei a reciclar aqueles alumínios. E dois mil funcionários jogavam fora. Eu comecei a reciclar aquilo, lavava ele, tirava o resíduo da comida, enrolava ele e comecei a juntar. E aquilo foi o crescimento do meu estudo. Aquilo foi o crescimento da minha criação, de comprar os meus cadernos, comprar meus lábios, a minha borracha. E ajudar a minha tia, às vezes, no alimento indicado. E ali eu fui providinho. Quando chegou a época, eu encontrei com os cartazões e falaram, vem trabalhar com nós. Você gosta de fazer isso? E foi quando eu resolvi pedir conta de empresas que eu trabalhava, colocando semáforo nas ruas de São Paulo, fazendo asfalto nas empresas, empregado em empresas. Eu sentia muito coagido, muito aprendido, porque eu comecei a perder dia de aula, por causa do emprego. Eu falei, sabe, eu vou pedir conta. Pedi as contas e fui para a reciclagem direto. Estou fazendo 30 anos desse trabalho. Estou feliz. Eu acho que o benefício que isso nos trouxe é o meio ambiente que sempre sorriu. O meio ambiente nos agradece a evolução do trabalho da reciclagem, do trabalho que exercemos na rua de São Paulo. E fora as críticas que nós tínhamos antes, nós era tratado com os porcos, com os caras que não tinham valor, hoje nós temos uma valorização mundial, que é o trabalho que fazemos pela limpeza da nossa cidade. E isso foi nos deixando muito felizes, muito alegres. E com a reciclagem eu consegui a minha família, tenho os meus 10 filhos, eu virei um, virei dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E desses 10 filhos, eu na reciclagem, eu comecei a falar com eles, filhos, estuda, se forma para vocês ser coisas boas na vida e de não seguir muito o exemplo do pai que largou de bons empregos para fazer isso. Porque isso aqui é a sinceridade do homem. O homem tem o direito de lutar pela família que tem. E com a reciclagem eu formei meus filhos e estou com três filhas aqui hoje, que é a oitava, a nona e a décima, que é a Tassula. Então é isso. A Líria e a Eduarda. São a minha vida, são a minha família, são todos vocês, que eu digo obrigado à sociedade, obrigado a toda a população, que hoje nos valoriza, hoje nos dá o apoio, nos dá a dignidade de poder dizer eu sou um catador de papel e tenho a minha valorização, que portanto, hoje eu estou aqui fazendo uma palestra para vocês com respeito, com dignidade, mostrando o que é a sensibilidade do povo brasileiro, com quem eles entendem, que faz o bem para a cidade. Eu como, e ter a esperança de ter uma dignidade e de ser que nem Oscar Neymar, hoje eu sou um cidadão da reciclagem que me considero um ele lá nas obras de arte que ele tinha para fazer. Porque as obras do Albus, tudo são artes. Brasília e muitas artes que ele fez, Ibirapuera e mais de outros lugares, aqui em São Paulo ele fez no mundo, ele fez nos Estados Unidos, fez na Alemanha, fez em outros países e deixou o legado dele a todos nós brasileiros. Que aquele homem veio para que a juventude tivesse uma tendência na cabeça dele e que se formasse e que a engenharia do nosso país crescesse mais, evoluísse mais através do que ele deixou para todos nós brasileiros. o respeito e a dignidade. É isso e o caráter dele. Lutar e fazer, riscar no papel e construir. Nunca risque e deixe em vão, jogue fora. Não guarda que um dia você vai tirar aquele ciclo que você fez no papel e vai fazer ele em arte, em evolução e determinação para que você tenha um legado de mais tarde ter alegria. E quando eu trabalhando na reciclagem surgiu um casal um dia, à noite, eu na porta da minha casa pesando uma carga para um comprador de rua que parou o caminhão na rua e levou um casal e de quem é essa carroça? Eu falei, minha. Ele falou, olha, você sabe o que eu estava fazendo? Tive dividindo o dinheiro do pão dos meus filhos para guardar 10 reais, 5 reais, 20 reais para ele terá 500 reais para me reformar a minha carroça. Aí apareceu aquele casal da minha frente e disse, o que é essa carroça? Eu falei, minha. Ele falou, você quer reformar ela? Eu falei, meu Deus do céu, aqui no meu coração se abriu, me deu vontade de chorar, de gritar, de emoção, foi aceito. Aí, escreveu o meu nome lá e tal, pegou o dado do documento meu amanhã cedo o seu pai para o baile da Iagabaú. Você acredita que é um catador de papel? Não dormi à noite pensando, se eu ganhei para a cama eu dormi em carroça. Não dormi, não dormi, não dormi. Meus filhos ficaram felizes, minha esposa ficou feliz, minha família toda chegaram, me abraçaram. Vai, parabéns, o seu ganhou. Vai fazer, pai, que eu vou para o baile da Iagabaú. Se acordar de maior, tem uma televisão na sua porta te esperando. é sair com a roça puxando ela nas ruas e chegar no borde da Iagabaú ser recebido, pelo amor de Deus, multidões de pessoas, médico, oculista, receber massagem no corpo. e o sorriso e o sorriso é uma felicidade. Isso transforma a vida da gente. Aquela pessoa que era maltratada, comedor de lixo, que era tratada como imundo e a gente passava por a gente e se cortava a volta. O cara estava de lixo, era assim que a gente era tratada. hoje nós somos abraçados e temos que agradecer ao Pipe na carroça que são os grafiteiros, que pessoas que muito tempos atrás eram criticados por todo mundo. Se o muro aparecia fichado, você dizia o grafiteiro veio aqui e fichou o meu muro. Não. O grafiteiro era um artista de rua, ele é um artista de parede, ele é um artista de porta de aço, ele é um artista de muro, de torres, mas que ele deixa o legado. Ele faz obra, ele faz arte, ele faz demonstração, ele faz alegria no povo, faz alegria sua, do jovem, de que vai passar, vai olhar e vai ver olha que obra bonita ali, que pintura bonita. Vai fotografar, vai contar uma história daquilo ali. É um grafiteiro que antes era um discriminado e eles pararam e pensaram, gente, nós estamos crescendo, tem alguém nos apoiando, então faltou alguém. Se nós jogarmos os olhos, nós vamos pescar um só. Então é o seguinte, vamos descer esse degrau, aí alguém foi lá e jogou um óleo, jogou sabão para que eles não conseguisse chegar até nós. Mas eles foram até nós, desceram ali, calçaram, bota de borracha, desceram até o final, foi lá e catou nós pelas mãos e disse, vamos juntos, crescer, que vocês têm valor e assim estamos até hoje. Crescendo cada dia mais e sempre sendo honesto, trabalhando pela nossa cidade e a luta tem que continuar. A nossa cidade merece o respeito, a nossa cidade merece o nosso determinação de cuidar dela, somos nós que vivemos nela. São Paulo São Paulo é a minha vida, São Paulo é a minha família, desde criança eu luto por São Paulo e se quiser, isso é um catador de papel, não faz nada para o São Paulo, faço, faço por vocês que moram nos condomínios e tem o lixo para jogar, eu faço lá e recargo aquele lixo para a minha sobrevivência. vocês junto por nós. Somos nós que devemos cuidar da nossa cidade, somos nós que devemos ter o dever e a dignidade de deixar a nossa cidade sempre linda e brigar com aqueles que sujam ela, que são até muitos próprios governantes que às vezes querem tirar de nós o nosso sustento, o nosso respeito à nossa civilização. Para vocês verem, está aqui, eu fui homenageado com ruas, com meu nome. Obrigado. E passando disso aqui, o Emicida me formou uma surpresa dentro do museu no Ibirapuera, convidado. Rafael, dá para o senhor trazer a carroça até o Ibirapuera? Fui, vou sim, para participar de um evento. O que é que eu fiz? Eu sempre participei de espo-catadores, através do PIC, participei de outros eventos, mas fui até o Ibirapuera com a carroça. Cheguei lá, dentro de um museu, vou colocar a minha carroça lá dentro, porque aí é pouco o Emicida me dá um presente, um quadro de presente com o símbolo do meu respeito, da minha civilização, por eu ajudar, cuidar da nossa cidade. Quer dizer, tudo isso, de estar ao lado de uma pessoa, para mim, foi um agradecimento maior da minha vida. E aqui, foi na Paulista, na inauguração, que muitos de vocês me viram lá, sobre a reciclovia que nos favorece o trabalho nosso, a não estar no meio do trânsito de carros para ser atropelado ou causar danos, às vezes, carros de alguém, que tem muitos catadores que às vezes arranham carros os outros. É, às vezes, por causa de uma fatalidade, ele querer sair de outro, de outro, e ele acaba arranhando o carro, mas isso sempre tem a compreensão, não é muitas vezes pela ignorância dele, é pelo jeito de que tem que andar na rua, mas se a gente tiver mais cuidado, a gente não faz isso. E aqui está, uma tristeza que vocês estão vendo ali, essas carros só estão tudo apreendidas. Quem aprendeu? A Prefeitura de São Paulo, tirou o pão de milhares de famílias de São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianazes, certo? Gente lá de Itacoá, estão com as carroças apreendidas lá na Prefeitura. E o que é que nós fizemos? Eu corri atrás, lutando à noite para eles não apreenderem as cargas dos carros, as carroças. Aí os guardas dizem, assim, a Lagoa está vamos te bater, eu falei, não, não estou para a guerra, nós temos como resolver a paz. Amanhã eu vou ligar para o Pinto e nós vamos procurar os direitos nossos, vocês vão ter que devolver essas carroças. Então, portanto, ele escreveu na minha carroça, não prendam nossas carroças, aprendam a reciclar. Quer dizer, é um recado a eles para que eles respeitem o nosso trabalho, a limpeza que fazemos na cidade. e que essas carroças estão lá e nós precisamos que elas sejam devolvidas aos tratadores e que seja sempre isso a divinidade. E aqui, nesses 29 anos que eu fiz, estou completando 30 anos de reciclagem, quantas árvores eu tirei de ser cortadas? 6.224 anos. É um prazer para todos nós brasileiros, senhor Doen, não cortar esse tanto de árvores para nós é uma salvação do nosso meio ambiente. É mais água que precisamos, é mais sustentação que precisamos implantar a árvore e não deixar cortar, como isso aqui, há 29 anos de trabalho. Quantas árvores não foram cortadas, ali, petróleo, 9216 barris de óleo que deixou de ser cortado. Quer dizer, tudo isso é um benefício que nós fazemos pela natureza. Não sou eu, não sou eu, a todos nós catadores, a vocês que ajudam na reciclagem, a vocês que ajudam a colaborar a mim cuidar daquilo que eu tenho ali, a minha família, só vocês, todos juntos, que nos dão a mão, são vocês que nos abraçam, são vocês que nos dão a sustentação de viver e que a gente possa cuidar da nossa família com dignidade e com respeito, são através de todos vocês, na união, na força e no respeito que têm com nós catadores. E aqui vai o meu agradecimento a vocês todos que estão aqui vendo essa palestra da gente e tenho certeza que o PIP fica mais agradecido de poder fazer mais por nós, mas pela nossa cidade ao nosso lado. porque o PIP luta por nós em todos os momentos. Começou a lutar nos difíceis e está lutando nos mais difíceis, nos fáceis, em tudo. Eles estão por nós e tenho certeza que vocês todos vão estar sempre ao lado do PIP para que eles olhem mais pelos catadores e que os catadores sejam mais respeitados na nossa cidade em São Paulo.